Olá, estaremos abrindo uma turma para o mapa astral de 2024, um mapa que vai mostrar previsões sobre você de janeiro a dezembro. Mesmo que você já fez o mapa astral, é importante fazer o mapa de 2024, que é específico para esse ano de agora, tá? O link está na descrição do nosso grupo, aonde faremos um lançamento com desconto para quem estiver lá no grupo. Olá, amigos! Está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final, que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Minha consulta, você sabe, você tem que entrar em contato com esse número, 11 933 831962 e você fala com o escritório. Já marca seu horário para que você possa ser atendido. Atenção, Brasil! Atenção você de qualquer lugar do Brasil, que tenha vontade de falar com o Carlinhos Vidente. Hoje você vai poder conseguir. Minha consulta é apenas uma cesta básica e assim você vai estar me ajudando a servir quem precisa, tá bom? Eu amo você e você faz parte da minha vida. Sandra Ribeiro, minha querida. Não falei que você não ia morrer nada, mulher. Fico com Deus, trem. Você vai estar bem? Rita Célia, querida. Ô Rita, bom dia, bom dia. É minha primeira vez, ela disse. Obrigado por estar na minha página, tá bom? E você acaba de ganhar uma consulta minha. Pronto? É, ela falou que é a primeira vez que está na minha página, vai ganhar uma consulta. Rita Célia, com essa de sapato, tá? Você acaba de ganhar uma consulta do Carlinhos Vidente, tá bom? Então, atenção Brasil, atenção meus queridos, minhas queridas, você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, minha consulta é apenas uma cesta básica. Hoje, nós começamos a nossa rotina de todos os anos, levar comida na mesa de quem precisa, levar o remédio na casa daquelas pessoas, daquelas pessoas que não têm o dinheiro para comprar o remédio. A gente não tem dinheiro para te dar, a gente não tem, mas nós temos meios de ligar na sua farmácia, o Instituto SOS Carlinhos, na farmácia próxima à sua casa, e com certeza o remédio vai chegar na sua casa, tá? Então, não esqueça, eu, Carlinhos Vidente, o homem do povo, você vai ver daqui um pouquinho, a partir das 10, eu vou estar atendendo, tá gente? É que agora cedo eu tenho um exame, tá bom? E a partir das 10 eu vou estar atendendo, vocês não podem perder. Carlinhos Vidente, ao vivo. Ah, outra coisa, se você não quer, não quer, o seu companheiro ou sua companheira fica sabendo da sua vida, não deixa acontecer. Falou Carlinhos Vidente, minha filha, não tem gente, essa língua de trapo que eu tenho, ah, meu Deus do céu, eu sou linguado demais, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu, no final do ano, a primeira coisa que eu pedi para Deus, Deus, me ajuda, eu tenho a língua muito grande, essa língua mesmo de gigante, meu amor, meu amor do céu, oh, meu Deus, meu Jesus Cristin, ajuda eu, essa mulherada tem raiva de mim, tem umas que fica triste, tem umas que quer fazer consulta perto do marido, e aí, eu, os maridos querem fazer pele, elas acabam descobrindo coisa, ai, ufa, tá? Maria Lopes, minha querida Maria Lopes, tudo bem contigo, Maria? Essa Maria está toda, toda fogosa no TikTok, toda lindona lá, para lá, para cá, é TikTok, é não sei o que, musiquinha tocando do lado com um beijo, eu não sei falar lábios, eu sei falar bem isso, Maria Lopes, a Maria Lopes estava vendo, mas, oi, verdão, lindão, bonitão, ela toda rebocada de batom, toda lindona lá nas outras páginas, eu amo vocês, muito obrigado pelo carinho, Maria Lopes e todos que aqui me procuram, Celeste Araújo, querida, já tomou banho, oi, Celeste? Vamos tomar banho, Celeste? Um bem, faz bem para a saúde, menina, José Simão, tudo bem contigo, menino? Ô, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, Sara Mendes, bom dia, bom dia, bom dia, Mara Matiz, bom dia, Lila Lima, minha querida, adoro você, ela disse, eu também te adoro, te amo muito, para quem não conhece a Lila, é lá de Portugal, adoro você, eu também, falar nisso, mandar um recado para vocês de Portugal, viu? Coloca o bigode de... Atenção, vocês lembram que eu... Você, se me acompanha direto, Lila, aí de Portugal, você sabe, você viu o que eu falei há seis dias atrás, eu falei, gente, mandar um recado para o Japão, tome cuidado aí no Japão, que eu vejo... Olha, eu tenho vídeo gravado, mandei para o Japão, falei para o Japão, para o Chile, tá? Inclusive o próprio Brasil, você vai ver o que vem por aí para nós, viu? Vocês vão ver. Bom dia, bom dia, povo de Deus, eu sou o Carlinhos Vidente, bom dia, Magda, querida lá da Paraíba, ô, Magda, Fernando Tasso, meu querido Fernandão, tudo bem, menino? Fernando, está do jeito que você gosta, esse ano vai começar do jeito que você precisa, primeiro, a inteligência você tem ela, a capacidade você tem ela, mas nos últimos anos passados, elas não foram testadas, ou seja, e se for, não foi legal, esse ano será o ano da tua vida, Fernando, na vida amorosa, financeira e profissional, só precisa melhorar um tantinho assim no quilômetro 18. Quilômetro 18 é um novo código que eu inventei, gente, para não falar bubicinha, é, marca bem, quando eu falar quilômetro 18, você fica sabendo, quilômetro 18 para o homem, quando eu falar para uma mulher na sua consulta, olha, o que adianta ser bonita, maravilhosa, com esse corpo lindo que você tem, você não aproveita a vida, trem, e ainda mais, o quilômetro 18 não acontece dentro da sua casa, você está sem prazer dentro da sua casa, de sentir quilômetro 18, quilômetro 18 é desejo, quilômetro 18 é ter alguém que pega você, te abraça, te beija, te morde o seu pescoço, deixa você marcada, marcada? Pode, pode sim, se for marido de mulher, pode, é, é, não tiver compromisso, preocupação com outra pessoa a ver, não tem problema nenhum, tem mulher, rapaz, que não pode nem coçar a pele do pescoço dela, medo que as pessoas venham, olha, fulana está assim, está vendo? É, rapaz, está desse jeito, agora está tão difícil para o homem namorar agora com a mulher, Jesus Cristinho, eu só ando com a mão para trás, quando eu vou no centro da cidade, meto a mão, pega uma beirada da cueca, para trás assim, com ela para trás, está entendendo? Porque eu vou falar para o seu negócio, hoje está difícil até de você conquistar uma mulher, para conversar com a mulher, você tem que pensar no que você pergunta, ah, mas tem, tem, mesmo que você não estiver fazendo nada, se alguém ou outra pessoa a ver, já inventa uma história, se alguém ou outra coisa, já é uma mentira, então é desse jeito, então eu falo com você, meu irmão, você que vai para um centro de cidades, você que anda por aí, é mãozinha, nem o bolso é para você andar, porque se você tiver, eu vou te mostrar, não dá para mostrar? Dá, dá para mostrar, está muito bonito, vai, vou mostrar para você, você está com a mão aqui, você está com a mão aqui, aí você passa, de repente, seu cotovelo contra alguém, aí vão falar que você pôs na mão em alguém, então vai e cola para trás, pega uma beirada da sua cueca aqui, abraça ela aqui, parecendo aqueles velhos de 90, aqui, abraça a sua cueca aqui, olha aqui, está vendo aqui, abraça a calça com a sua cueca, faz que nem eu estou falando, cuidado, cuidado, hoje uma mentira, uma mentira bem contada, mal contada, vale por 50 verdades, e nós vivemos num país hoje, aonde a mentira prevalece mais do que a verdade, tá, para muitas pessoas, para muitas pessoas, hoje, tem alguns lugares que a mentira prevalece mais do que a verdade, tá, você pode contar 50 verdades e a pessoa contar uma mentira, você está lascado, então levante a cabeça, pensa duas vezes, não é não, não é não, não é não, e se tiver o sim, ainda tem que tomar cuidado com o sim, ah, mas tem que tomar cuidado, ah, mas tem que tomar um sim verdadeiro, mentiroso também, que eu vou falar com o seu negócio, não toma cuidado não, abra os teus olhos, eu sou o Carlinhos Vidente, passando para avisar vocês, que daqui um pouquinho eu vou estar atendendo, minha consulta é apenas uma cesta básica, e assim já está mesmo, aí teve um aqui, ontem, vou contar uma história, para vocês verem como é que as coisas são, tem uma pessoa aí, mentida famosa, eu não vou citar nomes, eu não quero me enroque expor mais não, eles para lá e eu para cá, eu nunca precisei desse para me enviar com porra nenhuma, Magda Vidal, tudo bem Magda, minha querida Magda, lá de Mato Grosso, presta atenção gente, no dia de ontem o telefone meu toca, bim, 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 e eu não vou te atender telefone quando é privado, atendi, pois não, é o Carlinhos, eu sou eu mesmo, ou é funcionário dele, não, não, é o Carlinhos mesmo, ô Carlinhos, você não toma vergonha na sua cara não, enquanto está todo mundo aí com a banca de 700, 500 reais de uma consulta, vê se nesse ano você toma um pouco de vergonha, posto de gasolina tabelado, olha só a conversa, posto de gasolina tabelado, mercado é tudo combinado, por que que a gente não, tem que ser desigual, e eu falei, cada um, cada um, faz sua parte que eu faço a minha, você faz doação de alimento como eu, aí a pessoa falou, e outra coisa, e dá com a mão, não tem que mostrar com a outra, e eu faço caridade aqui, não mostro o que eu faço para ninguém, eu falei, pois é, então você mostra o que você faz, porque até agora eu não vi nada que você deu para ninguém, e nem nunca soube que você fez nada para alguém, eu faço, mostro e garanto que eu faço, e você não, você diz que faz, eu não faço, você cobra aí mil, mil e duzentos reais em uma consulta, porra, tá, você só atende rico, aonde que um pai de família que ganha salário vai querer, vai querer fazer uma consulta, vê o que a pessoa, pode vontade de conhecer, pode vontade de te dar um abraço, um carinho, ouvir uma palavra de amor sua, mas você já cobrando mais caro do que, parecendo convênio médico, rapaz, sai fora, e ela diz, eu vou estar falando na minha cara, então é assim, eu não estou preocupado com ninguém, eu me preocupo com quem eu ajudo, eu comendo, ajudando pessoas, para mim está ótimo, tá, eu tendo condição de comprar muda de calça para mim, que nem a Magda, a Magda falou assim, que esse ano vai trabalhar durante seis meses, ela e o marido dela é casado, viu gente, para você não ficar pensando bobagem, porque tanto é meu, meu Deus do céu, devia cada coisa, não dá nem me acreditar, a Magda falou que esse ano, ela falou, Carlinho, meu querido, meu herói, meu marido está aqui falando a mesma coisa, meu marido falou que você é um herói, tá, e eu quero trabalhar seis meses desse ano, todo meu pagamento que eu ganhar esse ano, vou fazer que nem vai o domingo, eu vou comprar roupa das melhores, das melhores lojas que tem do Brasil, e vou mandar para você, tá, eu só não gostei de uma coisa gente, porque ela falou, mês que vem eu compro para você o GG, depois no outro mês eu compro o G1, e vou comprando assim cada vez, com um número a mais, obrigado, me paga, sua pioienta, cabeçuda, tá, cabeça de marmelo, tá, bom gente, estou fazendo para avisar vocês que, a partir das 10 eu vou estar atendendo, a Mônica também está aqui, Mônica querida, cada vez mais bonita, Lila pareceu uma gata, ô Lila, virou o ano e o trem está bonito, que só o diabo do capeta, ô mulher bonita da porra, essa Lila Lima, viu, Célia Medeiros querida, te amo, um beijo, um coração sangue da sua família, Célia, Venturina, Venturina, Rodrigues Alves querida, tudo bem, Tamires, ô Tamires, lá de Aparaíba, Adriana Furtado, minha querida, lá de, da Divide, Sarandi, claro, esqueci o nome da cidade lá agora, Cidade da Uva, pronto, Rosa Pereira querida, tudo bem gente, bom dia, bom dia povo de Deus, eu sou o Carninhos Vidente, gente, presta atenção, eu estou triste, porque não pensa vocês, que ao mesmo tempo, que a gente fica feliz, de ter acertado, a gente fica triste, porque viu, lamentavelmente, tem muita gente japonesa, sofrendo nesse momento, e com o meio sofrimento do Japão, está vindo o pessoal do Chile, e alguma cidade do Brasil, infelizmente, também vai passar por uma situação assim, lamentavelmente, eu fico muito triste, e outros, e outros países vizinhos, viu, Colômbia, que eu acabei, o que eu falei, Marialva, Adriana, lá de Marial, um beijo para você de Marialva aí, não sei se é o marido de sua família, Juliana Pinto, é, Juliana Pinto, está aqui, quem falou que não tem Pinto, tem aqui, Júlio, é Juscelia, Jusceliceia, Jusceliceia Pinto, ô Jusceliceia Pinto, tudo bem contigo menina, Neiva Maria Pereira, querida, bom dia, que Deus abençoe você e sua família menina, sua pioienta, cabeçuda, então gente, é assim, passei para avisar vocês, o meu telefone de contato, pega caneta e papel na mão, Belém do Pará, Moisés, um abraço para você Moisés, Anja Mero, vamos rezar, é, meu Deus do céu, as coisas estão, estão engrossando cada vez mais, e nós, num barco furado, que a qualquer momento, nosso barco também avasa, viu, pega caneta e papel aí, o telefone de contato de Carlinhos Vidente, é 11, 933, 83, 1962, 11, 933, 83, 1962, 11, 933, 83, 1962, é o telefone do Carlinhos Vidente, eu vou mandar para vocês agora, dois telefones para o pessoal do escritório doido lá já, estão de férias mesmo, mas esse se vira, tá, olha aí ó, pega esses dois telefones aí, para quem quiser marcar consulta, está aí também ó, está aí ó, para quem quiser marcar seu horário, tem mais esses dois telefones aí ó, tá bom, olha aí ó, para quem quiser entrar em contato com o instituto, com o pessoal do instituto, e quiser marcar consulta, está aí ó, está vendo, copiaram, bom, depois só olhar a live que vai estar lá né, isso aí é mais dois telefones, para as pessoas entrarem em contato, e quiser marcar um horário com o Carlinhos Vidente, minha consulta é apenas uma cesta básica, e assim, você vai ficar sabe, Rosana, Rosana Martins, ei Rosana, está bonito hein, Oscar Monteiro, vamos cuidar de você Oscar, Oscar, vamos cuidar Oscar, negócio logo logo, só vai servir para, você entendeu, eu tenho certeza que você gostou, não fecha esse vídeo, a única coisa que eu vou te pedir é, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal do Vidente Carlinhos, e até mais, tchau tchau,